Chama ele Genefax! Fala Genefax! Ei Genefax! Pois é amigos do Benevolentistas, hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios uma denúncia. Uma denúncia muito grave. Uma mãe que procurou o hospital ACM aqui em Conceição do Jacuípe e além de não atender a sua filha de um ano e oito meses, foi destratada no hospital. E ela está aqui e vai contar tudo pra gente a partir de agora. Elisângela, conte aí como foi e aconteceu esse absurdo, né? Só posso falar que é um absurdo. Eu cheguei no hospital, era 5h58 da manhã. Eu chamei, fiz a ficha da minha filha com a recepcionista. Ela me deu, eu entrei do outro lado do hospital, entreguei a ficha pro médico. Ele falou que do lado de lá ele não atenderia porque a menina não estava correndo risco. Que só atenderia do lado de lá se a menina estivesse correndo risco de morte, estivesse mais grave. Eu peguei, fui pra outro lado, pedi pra recepcionista, pedi pra enfermeira ligar. Que ele já tinha avisado, o outro enfermeiro já tinha avisado, que já tinha mandado a enfermeira ir fazer a triagem na menina. E a enfermeira disse que ninguém avisou. E depois, quando eu fui lá, que eu fui pedir pra ele atender de novo, ele disse que não ia atender. Ele me tratou mal e minha filha voltou sem o atendimento. Imagina, né? Só ia atender se estivesse morrendo. Aí quando estivesse morrendo, não precisava mais atender. Era pra chamar o quê? Era pra enterrar, né? Imagina o descaso desse hospital, né? Pelo amor de Deus. A prefeita é o quê? A prefeita é uma enfermeira, diz que é melhorar a saúde do município e coloca pessoas pra destratar os nossos moradores. É esse governo que estamos tendo em Conceição Jacuípe. Não é isso? E vem cá. E qual o nome desse médico? Segundo o diretor do hospital, que eu estive perguntando a ele, falou que é Edgar de Lima. Ainda me deram uma ficha aqui, como se eu não tivesse aguardado o atendimento. Sendo que eu cheguei no hospital às 5h58 da manhã com a menina cansando. E essa ficha aqui foi do médico das 8h, sendo que ele já tinha negado o atendimento. Eu fui pra casa que eu não ia saber. Eu não ia saber que era outro médico que ia atender, porque ele estava no plantão dele. Ele tinha que atender minha filha, que como a recepcionista mandou eu ir com a ficha pra ele atender. E ele fez descaso, dizendo que a menina só atenderia se a menina estivesse no estado grave. E como ela passou pela triagem da enfermeira, a enfermeira disse que realmente ela estava cansando. Eu tenho aqui no papel em mão, e tem dizendo que eu não aguardei o atendimento. Sendo que eu aguardei o atendimento, e ele negou o atendimento à minha filha. Agora, como é que você ia sair 5h da manhã, se a sua filha estivesse boa? Agora, 5h da manhã, ir pro hospital porque a filha está boa. Porque ela queria passear no hospital, segundo ele, né? Não, ela queria atendimento, e não teve atendimento. Viu? Quando eu falo aqui, os vereadores, tudo fica com raiva de mim. Quem tem que estar com raiva dos vereadores é o povo de Conceição Jacuípe. Porque não está fazendo nada aí, ó. Essa Conceição Jacuípe está aqui, relatando que o hospital não está atendendo. Faça alguma coisa, vereadores. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Não pode acontecer isso. E aí, você vai daqueles exercícios médicos, como é que você vai fazer? Porque isso não pode ficar impune. Eu vou ter que procurar meus direitos, porque eu sei a humilhação que eu passei com minha filha lá no hospital. Depois, quando eu procurei a prefeita Normélia, ela mandou com que o diretor fosse até a minha casa me procurar. E eu fui, estive conversando com ele, e simplesmente o médico ainda se alterou para dizer que eu estava mentindo. Falou o que ele bem quis, entendeu? Sempre as pessoas vão puxar para o lado de quem tem mais dinheiro. Na verdade, a gente que é pobre, humilde, as pessoas não dão muito o valor que a gente fala. Mas eu vou procurar o meu direito. O que ele fez, isso foi com uma criança de um ano e oito meses. E olhe bem, né? Quando tem uma pessoa que não manda em nada, a prefeita manda ir lá para resolver. O negócio piora, né? Que moral essa prefeita tendo? Com até os médicos, com o hospital, com nada. Que moral é essa, Normélia? Que você manda lá o diretor do hospital falar com o médico, e o médico vai, destrata mais ainda com o Jacuipense? Gente, pelo amor de Deus, eu não estou nem entendendo, nem querendo entender esse absurdo que está esse município. Esse descaso que está esse município. Viu? Minha querida, eu lhe aconselho mesmo você ir procurar realmente seus direitos, porque essa baderna tem que terminar. Essa baderna tem que terminar, porque o povo não pode ficar sofrendo. Birimbau não pode ficar parado sem nenhuma obra. Birimbau tem que avançar. E o povo sofrendo por causa de descaso, com tantos impostos pagando. É um absurdo. Então procure seu direito mesmo, porque se ela que procurou a prefeita, a prefeita manda e ninguém resolve, né? Tem que procurar o juiz para ver se o juiz resolve, porque a prefeita não resolve nada nessa cidade. E todo mundo já sabe se é para falar a verdade. Chama que eu vou. Pode vir aqui relatar os descasos dessa prefeita, desse município, que a gente vai mostrar aqui no Birimbau Notícias. O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar. Não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade. Birimbau Notícias, esse site é de verdade.